e fala aí pessoal do YouTube beleza Cavaco na área galera e vamos a mais um carro raro galera apesar que o imponte do que ele não é tão raro assim né um carro que podemos não é comprá-lo não podemos entrar no nosso menu de internet ali e simplesmente comprá-lo mas galera eu vou comprar um carro no GTA velho se eu posso simplesmente vir até aqui então já peguem a localização não tem um horário específico galera eu pelo menos eu não achei ele eu achei ele no horário específico eu simplesmente vim até aqui exatamente em cima dessa ponte aqui né encontrei o meu né lógico personalizei ele esse é um carro galera que a gente vai encontrá-lo é totalmente original não vamos encontrá-lo ele tunado é até o momento eu não vi nenhum desse tunado não sei se existe ele tunado né para 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 se encontrar no mapa e para para roubá-lo né tá ligado né GTA então galera marquei ali marquei ali vamos até lá cara na minha opinião é um dos carros mais bonitos do jogo né 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 é zentor não é ente cara são carros modernos são carros baseados né em supercarros né no caso do do zentor não só não me engano é a lamborghini sexto elemento o ente eu não lembro qual carro que tem é né tem o aquele lá que eu que é baseado no bugatti veiron só que cara isso aqui é um clássico galera tá isso aqui é um clássico isso é baseado num clássico num doge charger acho que é um doge charger que é baseado o imponte duque e ao mesmo carro galera no esse esse imponte duque é o mesmo em é um imponte duque é o que é o carro lá do Mad Max que eu já trouxe aí no canal já tem o vídeo que aparece lá no modo história né que ele aparece em duas posições né opa ai caralho ele aparece em duas posições é diferentes no modo história né lá ele tá totalmente à prova de bala absurdamente forte opa já ia passar aqui galera e aqui né no no modo história no modo online na verdade vamos encontrá-lo ele é original galera né eu encontrei esse aquele totalmente né original sem personalização nenhuma sem sem tatu nada né e o meu dei lógico uma personalizada ao meu gosto eu acredito que ele ficou bem bonito cara eu gostei bastante da cor dele e galera é mais ou menos aqui tá então tem que ficar dando um rolezinho por aqui indo e vindo eu não sei se tem um horário específico como eu disse né eu fiz isso eu fiquei indo e voltando né e encontrei ele então galera é o seguinte eu vou fazer um um cortezinho no vídeo e assim que eu encontrar eu volto e galera é o seguinte voltei aqui e eu tenho certeza que aqui galera achei velho e como eu falei para vocês galera ele vai aparecer nessa região tá tá vendo tá totalmente original mas é o mesmo carro vamos pegar eu vou pegar ele para mostrar para vocês galera se vocês quiser ter mais ou menos uma ideia de hora uma e meia uma hora da tarde né no jogo e tá aí o carro galera em ponte duque né não é necessário comprar o carro simplesmente podemos vir aqui e pegá-lo né vou gastar dinheiro mas é que ele não é tão caro galera eu não me lembro o valor dele ele não é caro mas cara eu me nego cara isso é GTA cara GTA nós tem que ser bandido deixa eu descer aqui galera eu vou pegar ele para mostrar o mano espera aí velho me empresta aí eu já devolvo é rapidão eu vou colocar ali do lado galera só para vocês verem ei só para vocês verem que é o mesmo é o mesmo carro galera não tenho que pôr o que tirar lógico lembrando galera que o meu eu tunei eu não achei ele né ele tunado eu tunei ele né quase quase que no talo então eu vou entrar aqui em primeira pessoa galera para mostrar para vocês duas horas da tarde eu vamos partir do seguinte princípio que ele apareça depois da uma eu não acredito que ele tem um horário específico para aparecer mas tá aí galera em ponte duque para quem pediu né eu tô fazendo esse vídeo também porque pediram nos comentários que a o lester agora velho eu tô fazendo esse vídeo que me pediram nos comentários galera que queriam saber né se o se o imponte duque no caso imponte duque ou det se ele aparecia no online ele aparece um imponte duque não por enquanto em ponte duque ou det que é o o interceptor lá do Mad Max por enquanto ele não aparece então é isso aí esse vídeo vai ficando por aqui muito obrigado a você que assistiu até aqui não se esqueça aí dá aquela força da deixa aí a sua avaliação e seu comentário né se gostou do vídeo lógico compartilha aí né meu ajuda bastante a gente aí deixa bastante deixa bastante contente galera essa interação de comentário do like e isso aí é muito da hora é o meu melhor pagamento beleza galera Fiquem todos com Deus e falou que aí the